Uma ocorrência inusitada. A gente costuma acompanhar várias apreensões de droga, mas embaladas em tabletes, sacolas plásticas, papel alumínio. Só que essa daqui é diferente, bastante curiosa. Os bandidos colocavam a droga. O Canedo conseguiu desarticular uma organização criminosa bastante inusitada, que usava desses apetrechos, embalar a droga dentro de sacos de café, para ser transportadas para dentro da penitenciária Odení Guimarães. Como é que vocês descobriram essa ocorrência? Recebemos uma denúncia anônima que, de um setor ecológico de Caraguai, aqui em Senador Canedo, haveria uma movimentação de tráfico de drogas. A equipe de táticos do 27º Batalhão intensificou o patrulhamento nas imediações desse setor e conseguiu proceder à abordagem a dois indivíduos que estavam em veículo em atitude suspeita. No ato contínuo, foi encontrado, após a busca veicular, duas embalagens desse café, que gerou suspeição da equipe. Os indivíduos confessaram para a equipe que teria droga entorpecente no interior desse invólucro. Daí, eles levaram a equipe na residência de uma mulher, que é esposa de um detento que está preso dentro da penitenciária Odení Guimarães. Lá, foi encontrada mais alguma quantidade de droga já preparada e embalada dentro da embalagem de café, como também vários celulares, chips e apetrechos, acessórios de celulares que seriam transportados para dentro também da penitenciária Odení Guimarães. A mulher era responsável por fazer a movimentação da droga, da venda, do transporte, do embalo, juntamente com esses outros dois indivíduos e ela trabalhava para o seu marido, que está preso. As equipes do 27º Batalhão conseguiram fazer a prisão dessa e o desmantelamento dessa organização criminosa, como eu já disse, extremamente sofisticada. E temos que salientar também que nos últimos três meses, o 27º Batalhão conseguiu fazer a apreensão de aproximadamente 300 quilos de drogas, que certamente trouxe um grande prejuízo para o crime.